Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou responder para você se os silogismos que eu mostrei no vídeo anterior, eles são válidos ou não. Eu terminei o vídeo anterior mostrando alguns exemplos de silogismos, que são esses que estão aqui, e a pergunta era se esses silogismos, eles são válidos. E se não forem válidos, que regra que eles não seguem? Porque eu mostrei para você que a gente tem as regras dos silogismos, e quando um silogismo é válido, é porque ele segue todas as regras. Logo, se um silogismo não é válido, então é porque ele não está seguindo pelo menos uma dessas regras, às vezes várias das regras não são respeitadas. Então, só relembrando aqui quais são as regras dos silogismos. Então, olha só, a primeira regra diz que o silogismo só pode ter três termos. A gente chama de termo menor, termo maior e termo médio. A segunda regra fala que nenhum termo pode ser total na conclusão, sem ser total nas premissas. O que a gente considera um termo total? Um termo total é um termo que é tomado em toda a extensão. E aí a gente consegue identificar isso no argumento de duas formas. Ou esse termo é o sujeito de uma proposição universal, ou esse termo é o predicado de uma proposição negativa. Nesses casos, ele é tomado em toda a extensão. A terceira regra diz que o termo médio nunca entra na conclusão. Como é que a gente sabe qual é o termo médio? O termo médio é aquele que repete nas duas premissas. Logo, ele não deve aparecer na conclusão. Então, se tiver um termo que está nas três frases, nas três proposições do silogismo, esse argumento não é válido, esse silogismo não é válido, porque ele desobedece essa regra. Depois, o termo médio deve ser pelo menos uma vez total. Ou seja, ele tem que ser sujeito de uma proposição universal ou predicado de uma proposição negativa. A quinta regra diz que de duas negativas nada resulta. Se tiver duas proposições negativas, o silogismo não é válido. A sexta, de duas afirmativas não se conclui uma negativa. A sétima, de duas particulares nada resulta. É semelhante a essa das negativas. Se você tiver duas particulares, já dá para saber que o argumento não é válido. E a oitava, a conclusão segue sempre a premissa mais fraca. O que a gente chama de premissa mais fraca? É a premissa negativa ou particular. Se a gente tiver nas premissas tanto uma negativa quanto uma particular, a conclusão terá que ser, ao mesmo tempo, negativa e particular. Se tiver uma premissa negativa, a conclusão tem que ser negativa. Se tiver uma premissa particular, a conclusão tem que ser particular. Certo? Então, partindo disso, vamos ver aqui os exemplos dos silogismos que eu deixei no vídeo anterior para a gente identificar um por um qual que é válido e qual que é inválido, enfim. Se eles são válidos ou não. Então, primeiro diz assim, todos os homens são cínicos, alguns cínicos são inteligentes, logo, alguns homens são inteligentes. A gente vai tentar identificar a validade ou não desses argumentos apenas pelas regras do silogismo. Então, primeiro, o argumento tem três termos. Quais são os termos aqui? Homens, cínicos e inteligentes. Ele tem aí os três termos. Qual é o termo médio? O termo médio é o que repete nas premissas. Então, o termo médio é cínicos. O termo menor é o sujeito da conclusão. E o termo maior é o predicado da conclusão. Então, ele tem os termos. Em relação aos termos, está tudo certo. O termo médio, ele não aparece na conclusão. Olha, repete aqui nas duas, mas ele não aparece na conclusão. Não tem duas particulares. Não tem duas negativas. Segue a premissa mais fraca. Tem uma particular. A conclusão é particular. Mas ele tem um problema aqui que é o seguinte. Ele diz, a regra diz, que o termo médio tem que ser pelo menos uma vez total. Ou seja, ele tem que ser tomado em toda extensão. Quando é que o termo é total? Repetindo. Quando ele é sujeito de uma proposição universal, como é esse caso aqui. Ou quando ele é predicado de uma proposição negativa. Então, olha só. O termo médio aqui, ele é predicado de uma proposição afirmativa. E aqui, ele é sujeito de uma proposição particular. Então, esse silogismo, ele não é válido. Vamos botar aqui. Inválido. Ele não segue essa regra que diz que o termo médio tem que ser pelo menos uma vez total. Como eu já falei, a gente consegue identificar também a validade do argumento analisando o próprio argumento. Eu tenho aqui, por exemplo, a frase diz, a primeira diz que todos os homens são cínicos. Depois ele diz que alguns cínicos são inteligentes. E aí, ele vai concluir que alguns homens são inteligentes. Ora, não é porque todo homem é cínico e algumas pessoas cínicas são inteligentes que esses homens que são cínicos são inteligentes. Eles podem não ser. Pode não ter nenhum deles que seja inteligente. Então, o argumento, de fato, não é válido. Claro que eu acho que pela regra é mais fácil da gente identificar algumas vezes. O segundo argumento. O segundo diz. Todos os políticos são mentirosos. Ninguém íntegro é político. Logo, ninguém íntegro é mentiroso. Então, vamos seguindo de novo naquela mesma ordem. Quais são os termos? Então, aqui eu tenho o termo políticos, eu tenho o termo mentirosos e eu tenho o termo íntegro. Esses são os três termos. Qual é o termo médio? É o termo político. Ele repete nas duas premissas. O termo menor é o íntegro. O termo maior é mentiroso. Vamos ver as outras regras. Vamos analisar uma por uma aqui. Ele não tem duas particulares, ele não tem duas negativas, o termo médio não aparece na conclusão. E aí, vamos ver se a gente tem algum problema, né? Ele segue a premissa mais fraca, tem uma que é particular, desculpa, tem uma que é negativa e a conclusão também é negativa. O termo médio, ele é total em uma delas, né? Nessa primeira aqui, ele é total. Mas a gente tem aqui, talvez, um problema que seja o seguinte, olha só. O termo, nenhum termo pode ser total na conclusão sem ser total na premissa. Lembra dessa regra? Tem uma regra que vai dizer justamente isso. Nenhum termo pode ser total na conclusão, a segunda regra. Nenhum termo pode ser total na conclusão sem ser total nas premissas. E a gente tem esse caso aqui. Lembra? Quando é que o termo é total? Em dois casos. Primeiro, quando ele é sujeito de uma proposição universal ou quando ele é predicado de uma proposição negativa. Então, o termo mentiroso, ele é total na conclusão, mas na premissa ele não é total. Então, ele fere essa regra. Logo, esse argumento, ele é também inválido. Ele não segue as regras. Da mesma forma, a gente poderia, como eu falei, pelo próprio texto do argumento, identificar que ele não é válido. Então, vamos lá para o terceiro argumento. O terceiro diz, toda a vida humana é sagrada, toda a criação de Deus é sagrada, logo, toda a vida humana é criação de Deus. Mais uma vez, vamos seguir aqui, identificar quais são os termos. Então, o primeiro termo é vida humana, o segundo termo, sagrada, o terceiro termo, criação de Deus. Qual é o termo médio? É o termo sagrada. Esse aqui é o termo médio, é o que repete nas duas premissas. O termo vida humana é o termo menor. O termo criação de Deus é o termo maior. Então, ele tem três termos. O termo médio não aparece na conclusão. Não tem duas negativas. Não tem duas particulares. Não tem a questão de seguir a premissa mais fraca, porque as duas são universais. A conclusão também é universal. Mas ele fere aquela mesma regra que a gente já viu antes. O termo médio tem que ser pelo menos uma vez total. No caso aqui, como as duas premissas são universais, ele teria que ser, universais afirmativas, no caso, ele teria que ser sujeito em uma delas. No caso, esse termo é predicado nas duas. Então, esse elogismo também, mais um aqui, esse também é inválido. E aí, de novo, aquela coisa de analisar o texto, né? Às vezes você pode só analisar o texto. Eu acho que é mais fácil seguir as regras, mas você pode também analisar o texto. Olhando o texto dessa aqui, por exemplo. Toda vida humana é sagrada. Toda vida que existe é sagrada. Toda criação de Deus é sagrada. E aí a gente conclui que toda vida humana é criação de Deus. Esquece a sua percepção religiosa, fala como você entende a religião, e vamos analisar só o argumento. O fato de toda vida humana ser sagrada e de toda criação de Deus ser sagrada não garante que toda vida humana é criação de Deus. De novo, não considera a verdade do argumento, aquilo que você acredita, a sua fé. Esquece isso por enquanto. Só para analisar aqui a parte lógica. Analisando logicamente, o fato de toda vida humana ser sagrada, de toda criação de Deus ser sagrada, não garante que toda vida humana teria que ser criação de Deus. Por isso, o argumento aqui é inválido. E o último exemplo diz aqui que todos os lógicos são matemáticos. Alguns filósofos não são lógicos. Logo, alguns filósofos não são matemáticos. Mais uma vez, o que a gente faz? Como é que a gente começa? Identificar os termos. Então, o primeiro termo, lógicos. Segundo termo, matemáticos. Terceiro termo, filósofos. Qual é o termo médio? É o termo lógicos. É o que repete nas duas premissas. Qual é o termo menor? Esse termo menor vai ser filósofos. E o termo maior é matemáticos. Então, tudo bem, tem três termos. O termo médio não aparece na conclusão. Não tem duas negativas. Não tem duas particulares. A conclusão segue a premissa mais fraca. Olha só. E no caso aqui, eu tenho uma particular negativa. A conclusão é particular negativa. Não tem nenhum problema nesse sentido. Mas aí tem um outro problema específico. Ah, o termo médio, ele é total pelo menos uma vez, que é nesse caso aqui. Mas ele tem, ele fere uma regra que a gente já viu também. Ou seja, o termo matemáticos, ele é total na conclusão. Ele é predicado de uma proposição negativa. E ele não é total nas premissas. Então, esse argumento, ele também não é válido. É mais uma vez. Então, assim, todos os argumentos que eu tinha colocado para você, todos eles são inválidos. Então, todos eles têm algum problema. Todos ferem alguma regra. Se a gente fosse analisar por conjunto, olha só como é que te identifica esse aqui. Então, eu tenho aqui a afirmação de que todos os lógicos são matemáticos. Então, imagina o seguinte. Eu tenho um conjunto aqui de lógicos. E todos os lógicos fazem parte... Espera, deixa eu melhorar isso. Todos os lógicos fazem parte do conjunto de matemáticos. Certo? Então, todo mundo que é lógico também é matemático. É isso que o argumento está dizendo para a gente. E depois ele diz que alguns filósofos não são lógicos. Mas olha só. Alguns filósofos que não são lógicos, esse filósofo que não é lógico, ele pode estar bem aqui, por exemplo. Mas ele pode estar bem aqui também. E aí, a conclusão diz que alguns filósofos não são matemáticos. Ou seja, que seria esse bem aqui. O filósofo que não é matemático. Mas eu não sei. Eu não tenho certeza disso. Pode ser uma coisa ou outra. E pode ser as duas também. Então, como eu não tenho certeza, eu não tenho como garantir isso. Esse argumento não é válido. É uma possibilidade. E no caso da lógica, a gente tem que ter certeza. A conclusão tem que ser uma consequência necessária da premissa. Ele não pode ser uma possibilidade só. Então, como eu falei, o filósofo que não é lógico, ele pode tanto estar aqui, quanto pode estar aqui, talvez nos dois lugares. Se ele estiver aqui fora, nesse lugar aqui, então tudo bem. É o filósofo que não é matemático. Mas se ele estiver bem aqui, ele atende ao que a premissa diz. Ele não é lógico. Mas nesse caso, ele ainda seria matemático. Enfim, então tem um problema. A gente não consegue identificar. E se a gente não consegue identificar, a gente tem que dizer que esse argumento é inválido. No próximo vídeo, eu vou mostrar para você como identificar a validade do silogismo pelos diagramas. Eu acho, eu particularmente, acho que é mais fácil fazer isso utilizando as regras do silogismo. Para mim, é muito mais rápido. Mas tem gente que prefere utilizar os diagramas porque você entende a lógica da aplicação do diagrama e aí você não tem que memorizar as regras dos silogismos. Mas eu mostro isso em outro vídeo. E é isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Qualquer dúvida que você tenha, pode deixar para mim. E até a próxima. Tchau.